Os contatos agora, né? Moleque, quem vai tocar na nossa festa é apenas DJ GBR, tá ligado? Ele tava aqui ontem, não tava? Eu era pro ser empresário de funk, só que eu voltei de ré. Por quê? Não é o meu momento. Eu não tô pronto pra aguentar perreco. Perreco é tipo assim... O funk ainda tá muito atrás do que eu sou hoje. Então se eu entrar pro funk agora, eu vou ter que lidar com pessoas, eu vou ter que lidar com situações que eu não tô afim agora. Bater caras em muros que você tem que abrir lá no cenário. Cara, se o funk fosse total evolução, o funk era maior que tudo. Qual que é o problema do funk na sua visão? Na minha visão é egoísmo, produtora com produtora, e o fato de o cara... O funk tá ligado... 80% com... Não digo 80% pra não ser, mas muito com bandidade, criminalidade. E muitas vezes o cara quer resolver assuntos de empresa no mundo do crime. Então eu passei por isso. Entendi. Então eu tô aqui, pá, do nada entrou, mano. Aqui é morto. Você fez isso e isso, isso é poquidermo. Aí é foda, né? Não, mano. Eu sou um empresário, eu não sou um bandido, mano. Aí você vai ter que contratar um monte de segurança. Não, não tem segurança, tio. Você não teria? É pouca ideia. É, é... Criminalidade não tem segurança, é pouca ideia. É certo pelo certo, é errado pelo errado. Mas se o funk tivesse, uma cabeça, alguém que tivesse com a cabeça a mente aberta, o funk estaria maior que muita coisa. Ah, não duvido. E é por isso que você fugiu desse ramo. Deu um tempo. Deu um tempo. É um ramo que eu quero votar porque eu amo funk. Eu nasci, eu sou ouvindo funk. Eu nasci com o funk, sabe o que é uma Hornet? Ah, uma motoca foda. Uma motoca. Eu sonhei, porque o funk falava, ah, Hornet, pá. Então a minha vida foi baseada, pô, quero ter uma Hornet. Quantas Hornets você tem agora? Hoje eu tenho quatro. Sério? Não a Hornet, mas modelos de moto. Que da hora, que da hora. Quais são os modelos? Tem uma Hornet, tem uma XJ6, tem uma Kawasaki, ah não, vendi minha Tiger. Tinha a Tiger. É, são motos como? Eu não mando nada de motos. A Hornet é a Motospeed, que é o famoso foguete no meio da favela. E a... A XJ também é um foguete. Foguete é que acelera rápido pra caralho. É, é. E a outra é o Robozão, que é o Tiger. Robozão, que é moto grande. Ah, tipo, tô ligado, eu já acho que já vi umas BMW, tipo aquelas BMW. Isso, BMW, é. Tem umas motos muito fodas que não viram nunca, que não caem nunca. Uma parada louca. Não, eu não digo que não caem nunca, que depende do motocicleta. Ah, claro, claro, mas tem umas que tipo, elas são mais estáveis e tal. Ah, acredito que existe tecnologia, mas eu não fui muito afim não.